Você tá brincando com fome. Aberta, vai fazer as pazes com seu namorado e para de encher a paciência dos outros? Você vai lutar contra o que você sente até quando? Será que é isso que eu tô fazendo? Tá difícil manter a distância? Você me dá. Você... Ainda o quê? O casal está vivíssimo. Últimas semanas de Rebelde.